Música Na sala de desembarque, centenas de pessoas disputam o lugar para achar a bagagem na esteira. Todas as noites no aeroporto internacional de Campo Grande, é assim. A pista chega a receber até oito aviões no mesmo horário. Nesta noite, foram apenas quatro, o que já virou sinônimo de tumulto. Aglomera todo mundo, não tem como puxar a bagagem, a bagagem está na frente, vem rodando, o outro de trás vem, é complicado. Cansativo para quem chega já nessa hora e se ter a ficar aguardando a bagagem. Ainda tomar atenção se é a bagagem da gente ou não. O grande número de voos por volta das 23 horas fez com que, há cerca de um mês, a sala de desembarque internacional também fosse utilizada para voos domésticos neste horário. Mas nem isso resolveu o problema. A infraestrutura que tem aqui para atender os passageiros não é suficiente. Ou se não, fazer uma programação de voo que seja mais adequada. E do lado de fora, mais confusão. Se pegar esse casal, não vai sair daqui. Os passageiros que já ficaram esperando pelas malas, agora disputam um táxi. Chega cansado pra caramba e ainda tem que ficar na fila para poder pegar um táxi para eu ir para casa. Depois de um dia de trabalho, ter que esperar tanto tempo assim, complica. O mau humor, se puderam presenciar aí. É inevitável uma série de confusões. Primeira vez que eu vejo fazer fila de gente para pegar táxi, não de fila de táxi para pegar o pessoal. Uma verdadeira via sacra para passageiros. E os motoristas de táxi confirmam. Toda noite é assim. O passageiro já sai zangado lá de dentro porque as esteiras demoram a soltar a bagagem. Chega aqui fora, a gente já desceu. E eles têm que esperar aí mais uns 10 minutos. E o passageiro sempre fica irritado que tá louco para chegar em casa. Um agente da Agetran tenta colocar ordem na situação, que já virou rotina. Tem determinados dias quando a gente não comparece aqui, aí chega a trancar a via. Então, aí é por isso que a gente está aqui. E aí E aí E aí E aí